E galera, pra finalizar esse vídeo, a gente tem a informação de que Foi confirmado que a voz original do Geralt nos jogos The Witcher Não terá participação em Cyberpunk O nome dele é Doug Cockle Eu não sei se fala, eu não sei como é que fala Diz que não foi convidado, olha aqui ó Ele fez o Geralt em todos os jogos The Witcher, nos três Vamos aqui ó Infelizmente não tive nenhum envolvimento com Cyberpunk até o momento Foi mencionado há muito tempo atrás, mas a City Project Red não me trouxe de volta pra nada Estou meio triste sobre isso pra falar a verdade Ah, assim, é, talvez a City Project Red não tenha chamado ele Justamente porque ele ficou muito marcado pelo Geralt E se ele fizesse qualquer personagem nesse jogo Poderia tirar um pouco a atenção disso, né Eu não sei, na verdade Eu, eu chamaria, assim, se eu Se eu tivesse, né, eu chamaria, cara É um cara que marcou muito Extremamente importante pra história da City Project Red E o The Witcher 3, claro Eu chamaria de novo, uma pena Porque ele não tá, sinceramente Não vão ter a voz aí do Geralt E aí E aí E aí